Como lidar com o sentimento de culpa? Rapaz, isso é dose, viu? Tem pessoas, porque é o seguinte, você pode ser precavido no seu presente e ser preventivo no seu futuro, mas do seu passado não tem jeito. O passado já aconteceu e não tem como você voltar no tempo para ajustar as coisas e resolver problemas. E aí as pessoas ficam se autoflagelando, vivendo o famoso sentimento de culpa. Ah, eu não consegui fazer isso, o erro foi meu, eu deveria ter feito assim, deveria ter feito assado. Isso acontece muitas vezes, ou seja, quando o filho entra por um caminho das drogas, quando a gente perde o casamento porque o cara aprontou, e aí ele diz, cara, aí fica aquele sentimento de culpa, eu não poderia ter feito isso, eu não deveria ter feito isso. E aí entra aquele grande cara, chamado o acusador, que é o diabo, ele é o acusador e pai da mentira. Então ele vai tentar fazer com que você fique exatamente estacionado, parado, estagnado, se sentindo a pior pessoa do mundo, extremamente culpado pelo seu problema, pelo que você fez. Eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, o que você fez no seu passado, Deus se esqueceu, tanto para o seu presente, quanto para o seu futuro. E Paulo reafirma isso em Romanos 8.1, quando ele diz, agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sentimento de culpa você terá por questões psicológicas, por questões emocionais, por questão espiritual, não. É por isso que eu sempre falo, você precisa mais de Deus, porque só Ele pode ajudar você, tirar você desse estágio de sentimento de culpa. Sentimento de culpa não é de Deus. Que Deus da gente é a liberdade e a alegria. Você tem culpa ou alegria? Legenda Adriana Zanotto